Olá a todos, cá estamos mais uma vez para mais um vídeo e o vídeo de hoje seria para mostrar este meu projeto mas hoje é impossível o fazer porque realmente temos tido um dia de muita chuva com granizo e então agora estiou um bocadinho, podem ver está tudo escuro e então o dia hoje realmente tem sido nisto chuva com muito granizo e então é impossível eu andar cá fora a fazer o canteiro novo resolvi fazer um outro vídeo sobre as minhas calanques que foi um desafio que eu já tenho há muito tempo a fazer que foi convidada pela Mariana Jardim Cactuceiro e então e também pela Natureza em Cores quem inventou este desafio foi o Passando a Página do Dedinho Verde ele chama Passando a Página e eu é que estou a dizer que é um desafio mas vai dar no mesmo e então como eu estou a dizer não vou fazer o canteiro hoje porque é impossível com este tempo vou mostrar as minhas calanques e aproveitando para mostrar esta beleza que está aqui que é o meu Aonio Nobli que me foi oferecido pela Vera do canal Vera Vala Catos e Seculentas que ele está tão lindo que eu realmente, pronto, queria partilhar com vocês esta minha verruguenta também está aqui muito linda ela realmente cresceu bastante assim como esta e então é só uma passagemzinha para ver o desenvolvimento antes de mostrar as calanques assim como estas estão realmente um encanto o meu Apolo já está ali a manifestar-se e então vamos lá mostrar as calanques peço desculpa mais uma vez porque eu sei que estavam pessoas com a expectativa para ver o arranjo feito aqui neste meu canteiro mas vai ficar para a próxima semana se o tempo assim o permitir e então vou começar por esta minha calanque que é uma menina que tem umas cores muito lindas e os nomes que eu não souber depois eu vou tentar encontrar e deixo aí escrito esta é uma delas realmente que é uma calanque muito linda mas eu não sei o nome dela e então vamos então procurar outras e então aqui tenho esta calanque aqui também que é uma menina cheia da purina que também é muito bonita tenho vários bases desta este aqui realmente é um deles aproveitando para mostrar aqui estas minhas francês cobalde que estão todas floridas realmente está aqui uma janela muito enfeitada se vocês vão a ver com os dois basezinhos destes francescos bem bonitos se vocês vão a ver as cores elas estão completamente cor-de-rosa neste sítio que é onde apanha muito sol e então as florzinhas realmente são em formato de estrelinha a maior parte de vocês já conhece e então era só para partilhar este meu catinho continua a dar flor só que está fechada porque o sol fugiu e então agora tenho aqui mais esta esta calanque que é a chocolate se não estou em erro que ela está bem pretinha aqui juntamente com com estas meninas está aqui um arranjo bem bonito esta crácele também está-se a preparar para dar flor meti ali juntamente ali esta menina que eu tinha-vos mostrado que é nova aqui na casa então esta é mais uma das minhas calanques o que é que eu tenho aqui mais? este vasinho também está muito lindo todo rosadinho que é dos francescos quer de apanhar o sol que estas aqui levam muito sol e então tenho aqui esta minha calanque tormentosa ou também conhecida pela orelha de coelho que é um vaso que eu tenho aqui bastante grande tem muitas meninas tem hastes florais mas eu eu realmente não consigo filmar para vocês porque ou será que isto foca hoje? se calhar foca e então elas estão aqui já há muito tempo são umas hastes florais muito grandes para quem não conhece tem umas flores com umas cores realmente muito bonitas assim castanhinhas e aqui tem mais uma outra calanque espera aí que também está-se a preparar para dar flor ui o meu apóstolo oh bebê tu assustaste-se a mim ele meteu as mãos aqui no meio dos meus braços ai tu és uma estrela vê lá bem como tu és um oferecido ai é sério tu agora assustaste-me e oi uma coisa entrar-me aqui para os braços já adiante e eras-te o bocanino ai Jesus tu estavas aqui oferecendo-te para aparecer oh meu Deus isto te vejo-me lá bem se isto não é um oferecido eu estavas aqui querias já aparecer eu não te chamei pitadinho oh meu Deus vós imaginei só com ele já sabe que é para vós olhem-me só o oferecido tu estás-te a oferecer é para os meninos te ver ai que riqueza de menino ele acabou de vir de passear com o dono e eu hoje a minha filha mandou-me umas fotos dele quando ele era bebeco no dia que ele chegou aqui olha realmente eu fiquei encantada porque eu nem sabia onde é que andavam essas fotos eu se consegui metê-las e eu mostro como é que este menino veio para aqui ele só tinha a pele e o osso porque ele veio muito doentinho tinha as patinhas todas picadas que ele tinha estado a soro porque ele estava muito doentinho com os irmãos mas ele foi o ele e o mais um foi os únicos que sobreviveram porque eles foram resgatados de um mato que tinham sido abandonados e olha a gente vê como ele era tão magrinho uma das fotos ele estava enroladinho à lareira num cobertor foi no primeiro dia que ele chegou aqui e eu achei tão fofo porque eu já não vi aquelas fotos há muito tempo e olha hoje é um menino que anda aqui muito feliz já solta não é pequenino não é pequenino mas realmente só que ele já era maroto naquela altura andava sempre atrás da minha gatinha para quem não sabe a minha gatinha esteve-me quase a morrer estes dias foram 15 dias de sofrimento para mim porque eu pensei que ia perder porque quem me acompanha já sabe que ela tem um temor mas ao fim de duas semanas de antibiótico ela já está bem já está a comer vocês nem imaginam o que é faz de conta que era uma pessoa que estava doente aqui em casa eu andava numa tristeza terrível agora já está boa já come como sempre já está a ganhar peso mas eu por acaso nem sei onde é que ela está senão eu filmava para vocês será numa próxima oportunidade mas este menino já desde que ele veio para aqui era um ciumento porque ele não podia ver que já queria andar a correr atrás dela mas ela foi uma querida porque ela recebeu muito bem aqui nós estávamos com muito receio porque ela já tinha sete anos e então a gente achava que ela ia ficar com ciúmes quando visse o Apolo aqui pequenino mas não ela recebeu uma verdadeira lady e ela que é um maroto não foi pequenino olha já está aqui a tirar uma seneca eu a falar para vocês e ele aqui a tirar uma seneca tudo conseladinho não é olha prontos mas agora já está tudo bem ele continua a não se dar com ela mas prontos o que é que se vai fazer ele é um ciumento não é diz beijinhos até para a semana às pessoas diz assim beijinhos beijinhos eu quero a minha massagem muitos beijinhos ai meu Deus vamos lá se não o vídeo hoje é só sobre ele não é porque eu sei que tem pessoas que gostam de ver até venham de propósito ver os meus vídeos só por causa dele e ele sabe que vocês venham porque ó ele fica aqui sempre quietinho a ouvir eu a falar aqui cheio de cheio de charme não é pronto vamos lá então vocês desculpem lá quem não aprecia os animais mas realmente olha excedi-me porque ele apareceu sem o mandar ai meu Deus ó meu bebê agora não porque nem mais não agora já chega já estiveste aqui muito tempo a falar para as pessoas tu não falas mas falo eu por ti vá deixa a mamãe agora em paz vai ai meu Deus ele não vai deixar tu não vais estragar o vídeo que eu não quero gravar outro vídeo eu não gosto de gravar mais que um vídeo agora mais calanques temos aqui a orelha de de elefante que é a calanquitriciflora se não estou em erro isto são bebés eu tenho a mãe morreu porque ela deu flor estas meninas dão umas flores muito lindas que eu depois vou ver se deixo uma foto mas depois elas morrem as pessoas com mais experiência já a conhecem mas tem sempre pessoas que não conhecem não é e então depois de florir é uma plantinha que morre isto foi os bebés que ela deixou e então vou aproveitar para vos mostrar as flores deste cenésio gordinho que deu uma flor aqui um bocadinho esmilerrada coitadinha espera aí mas é a florzinha deste bem só deu uma florzinha mas pronto para quem não conhece as flores deste menino e então agora vamos ver onde é que tem mais calanque ora então aqui está a minha menina espera aí anda aqui não estás muito exibida olha que isto não está a correr ora então aqui está um bocadinho da minha menina já recuperada olha a mamã bebê olha a mamã olha olha sim sim já está a ganhar peso novamente ela só tinha a pelezinha e o osso onde vais pequenininha bom ela não quer esta não quer ser estrela como a Apolo não queres vir aqui não não queres vir aqui não pequenininha anda aqui a mamã anda cá anda aqui a mamã anda está envergonhada esta realmente não gosta de aparecer pronto vamos lá vamos lá ver outras coisas ora então temos também aqui mais este vaso quem me segue já o conhece queria agradecer a todos vocês que se inscreveram realmente voltou a subir muito os meus inscritos muito obrigada sejam todos muito bem vindos esta minha calanchói está aqui cheia de sementes mas eu realmente vou-lhe cortar as hastes é mais uma das características das hastes florais que quando elas acabam de florir se vocês vão a ver a roseta fica com o miolo pronto com o mainho destruído mas depois rebentam novamente e a prova está aqui vim ali já a sair as mudas novas agora realmente eu tenho de cortar porque já não está aqui a fazer nada as as sementinhas e então depois vou cortar vamos ver outras e então agora é a crássula estriziflora ou aurícula que é esta aqui que é muito linda tem umas cores maravilhosas e ela parece uma orelha de xerreque gigante e eu realmente vou ter que me apressar a fazer o vídeo porque já está começado a pingar e então esta é mais uma das calanques tenho aqui mais este outro vaso da calanque que é a orelha de coelho não é aqui juntamente com as minhas polidones que se vocês vão a ver elas estão com montes de bebés a pedir que os corte realmente ela está aqui que é um encanto cheinha de bebés para fazer novas moldes não é e então aqui tenho a calanque sexangulares não é que é esta que atualmente está com umas cores assim bem vermelhinhas que é do frio e da chuva ela se estiver num sítio assombreado fica verde e então como eu a tenho aqui está vermelhinha aqui este meu aloe já está com haste floral este é o aloe umilis que é este menino aqui muito lindo tem um relevo muito bonito e as flores realmente são uns tubinhos olhem só bonitos cor de salmão com amarelo quem não conhece fica a conhecer temos aqui esta esta aqui que também acho que faz parte da família das calanques que é conhecida por calandiva já estive a podar que ela estava cheia de flores ainda tem algumas aqui não é e mais calanques vamos lá ver o que é que tem para vocês ver tem aqui esta também que está aqui no arranjinho que juntamente com este sedum que por acaso está aqui bem bonito com as flores espera aí vamos ver se isto dá umas flores muito bonitas faz parte aqui deste menino que está aqui neste meu arranjinho e o que é que nós temos mais por aqui vamos por aqui ver onde é que há mais mais calanques por aqui fora tem aqui este que foi a utilia que me deu de presente que é um que está a crescer também é muito bonito aproveitando para para vos mostrar mostrar aqui o desenvolvimento das plantinhas que ela me deu elas gostaram muito do sítio olhem só aqui a fantome que está com a primeira florzinha aberta são marlinhas tem aqui uns caixinhos de flor e também vou aproveitar para mostrar aqui a minha paraguaiense que está aqui um encanto realmente em termos de formato de cores com as hastes florais que por acaso nem tem poligões ainda estão muito boas veem só as florzinhas eu sei que muita gente conhece mas tem sempre pessoas que não conhece e então é para conhecer as florzinhas está aqui muito bonito a cair e então mais calanques que eu tenha por aqui aqui é mais uma orelha de elefante aqui também é uma calanque mas esta aqui eu realmente não sei o nome está aqui juntamente com esta quevéria é uma bem grande muito bonita que esta aqui eu comprei faz pouco tempo aqui a minha quevéria gila que foi a minha querida veraval que me deu está aqui a gostar bastante do sítio isto aqui é assim é uma mistura de calanques e não calanques não é mas vocês já sabem como eu sou eu nunca mostro uma única coisa é só de passagem que aparece e então tenho aqui mais uma calanque que esta realmente está com umas cores muito bonitas que esta aqui é a calanque espera aí bearenses não é para quem não conhece ela tem assim um relevo por baixo e então ela está aqui bastante grande não é uma menina muito peludinha tem assim umas beirinhas em castanho bem bonita e o que é que temos mais ah este vasinho eu comprei que é é já para pôr no canteiro novo quando eu fizer espero que seja para a semana e agora vou mostrar-vos aqui umas meninas que foi uma troquinha que eu fiz com uma seguidora e então eu fiz a troca com esta menina aqui que é uma varia gata que depois deixo o nome e também troquei com esta que esta aqui é uma hórtia cooperi que é uma muito gordinha elas estão saqueadas a adaptar ainda mas eu penso que que sim aquelas que vão para a frente são bem bonitas e esta aqui também troquei com ela porque esta é uma gastéria que por acaso está também está assada para estar bem porque ela já está ali a largar eu acho que é uma haste floral ali do meio e então era ah e também tenho aqui o colar o colar varia gata também foi uma mudinha que ela me mandou nas troquinhas que nós fizemos e então o que é que tem mais hoje para ver ah queria apenas mostrar esta colónia que eu acho que estas são das elegantes realmente está aqui muito linda sem dúvida um encanto e queria mostrar o que é que aconteceu com as sementinhas porquê porque nós estamos aqui com umas temperaturas completamente descontroladas nós de de 29 graus que tivemos numa semana depois virou para 4 graus assim tudo na mesma semana e então as meninas não resistiram e então eu vou-vos mostrar elas quase mortas isto é o que resta eu tenho quase a certeza que isto não vai durar por causa das mudanças de temperaturas que realmente foram foram muito uma temperatura muito diferente uma imaginem a gente ter 4 graus tem sido uma semana de chuva e de granizo novamente e realmente as sementinhas não resistiram às diferenças de temperatura e olha paciência eu ainda tenho uma saquinha vou plantar novamente não é? porque eu sempre tenho a saquinha das sementes vou fazer uma nova plantação pode ser que eu tenha sorte para a próxima e então agora falta-me ver onde é que eu tenho mais calanques vamos lá ver e então tenho mais este vasinho que está aqui com flor não é? aqui de pendurado ela está pendente derivado a estar aqui assim vamos ver outras e agora vou mostrar acho eu a última calanque que é esta mãe de mil que está aqui com uma haste floral gigante eu ainda estou para ver o que é que vai sair daqui porque é uma haste floral diferente porque se vocês vão a ver pertence a esta a esta menina que ela está assim um bocadinho deformada eu acredito que ela vai morrer porque é o que acontece a estas plantas quando dão flores esta é o mas ela deixou bastantes filhinhos por baixo e então já estou há muito tempo à espera que realmente as florzinhas abrem ai esperem lá acho que abriu a primeira olha é muito gira porque olha ela é peraí peraí que unha nem sei aquela que tinha aberto aqui já uma elas são clarinhas e eu realmente não conhecia olha é a primeira mas depois com certeza que vão abrir outras e eu irei mostrar que ela é beijinha com um bocadinho de cor de rosa porque eu tenho outra mãe de mel que eu nem sei se esta é chamada de mãe de mel mas depois eu vou ver que eu acho que não que as flores não são assim desta cor estão a ver e então flores é o que não vai faltar aqui nos meus cartos orquídea que estão com imensos betõezinhos olhem só aqui de penduradas quando isto ficar tudo florido realmente vai ser um encanto olhem só como tem imensas flores mas elas ainda estão ainda estão se a preparar a que abriu fui aqui esta que é do Cato Cabera Val me ofereceu que já está aqui mais com uma cheia de flores para abrir e então já abriu mais uma que é um base muito jeitoso que eu aqui tenho e pronto se vocês vão a ver hoje realmente é um dia muito cinzento tenho ali umas iris que eu vou lá mostrar-vos de perto e então cá estão elas são as iris brancas que eu tenho aqui no meio do meu quintal realmente são são muito bonitas eu nem sei como é que elas estão aqui com tanta chuva que tem caído mais aqui um um canteirinho delas aqui mesmo no meio do meu quintal as margaridas cor-de-rosa também estão a se aguentar olhem as perinhas que eu vos mostrei com flores já estão aqui olhem só ainda tem algumas flores mas também a maior parte já estão com as perinhas formadas vejam só como a natureza é rápida e então agora vamos lá ver para finalizar e pronto por hoje é tudo de certeza que eu não mostrei todas as minhas calancas mas mostrei as que eu me lembrei queria apenas convidar uma pessoa para dar continuidade a este passando a página que vai ser a Rosinha Plantas isto já é passando a página que já tem algum tempo e então realmente eu penso que já a maior parte das pessoas já fez e queria agradecer às duas pessoas que me convidaram à Mariana Jardim Cactossero e também à Natureza em Cores vocês vão lá fazer uma visita a estes canais e então a minha fantoma realmente também está aqui a olhar para vocês com flor que esta não é a minha fantoma esta é a minha titubãs que eu pensava que era fantoma e o vídeo nunca mais acaba porque eu estou sempre a ver coisas para vos mostrar eu realmente não tenho emenda eu não consigo fazer vídeos curtos mas olha espero que não avancem muito porque vocês é que ficam a perder quem gosta não é é que se avançar o vídeo é que vai ficar a perder mas pronto eu peço desculpa realmente porque o vídeo é gigante mas é assim eu eu perco começo a filmar e então eu perco pronto olha meninos beijinhos para todos espero que tenham gostado e que se inscrevam e deixem o seu like não é quem gostou e então já sabem vídeo novo é sempre a quarta-feira fiquem bem fiquem todos com Deus e até a próxima semana tchau tchau